Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A pergunta foi, a Terra foi criada antes das estrelas? Bem, eu respondi o seguinte, você disse que segundo a ciência não faz sentido Deus ter criado as estrelas e o Sol só depois de ter criado a Terra. Eu também acho que não faz sentido, principalmente porque a Bíblia não diz, em Gênesis, aquilo que muitas pessoas acham que diz. Repare que o texto bíblico, em Gênesis capítulo 1, não diz que Deus tenha criado o Sol e a Lua e as estrelas no quarto dia, embora possa parecer assim. Se você prestar atenção, verá que não está dizendo que nesse dia Deus tenha criado os astros em si, mas a função de luminares ou luseiros que ele fez nesse dia. A versão de John Nelson Darby usa simplesmente luzes, onde a versão Almeida corrigida diz luminares e a Almeida atualizada diz luseiros. Veja Gênesis 1, 14 e 19. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, sejam para luminares na expansão dos céus para iluminar a Terra, e assim foi. E Deus fez os dois luminares grandes, grandes luminares ou luzes, o luminar ou a luz maior para governar o dia e o luminar ou a luz menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a Terra, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã, o dia quarto. Eu posso fabricar uma lâmpada num dia, mas só irei criar luz quando acendê-la. Apesar de as estrelas serem chamadas assim no versículo 16, a primeira vez que o Sol é chamado por seu nome é em Gênesis 15, versículo 12, e a Lua em Gênesis 37, versículo 9. Eu entendo que esses astros já existiam, mas não tinham a função que Deus dá a eles no quarto dia, daquilo que nós costumamos chamar de criação, mas que é, na verdade, uma restauração da Terra, do caos em que ela estava, para poder, então, ser habitada pelo homem. Portanto, no quarto dia, o que Deus estava fazendo era estabelecer os astros como formas de governo do dia e da noite e das estações. Uma vez que, antes disso, em Gênesis 1, versículo 5, ele já havia feito separação entre luz e trevas. Se você entender que existe uma lacuna entre o versículo 1 e 2 de Gênesis, capítulo 1, saberá que os astros, de um modo geral, devem ter sido criados no princípio, quando Deus criou os céus e a Terra. Gênesis 1, 1. Essa Terra primordial pode ter sofrido um cataclismo que a deixou devastada. Por isso, é dito que a Terra era sem forma, em hebreu, torru, e vazia, em hebreu, em hebraico, borru. E havia trevas sobre a face do abismo. Isso é Gênesis 1, versículo 2. A palavra torru, eu não sei se é assim que se pronuncia, traduzida como sem forma, na versão almeida, significa desolada, no original. E borru é vazia, como se fosse um vácuo. Que não era esse o estado original da Terra criada por Deus? Nós sabemos, pelo que revela o profeta Isaías. Isaías diz, Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a Terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, no original borru, ou desolada, mas a formou para que fosse habitada. Isso está em Isaías, capítulo 45, versículo 18.